Sentir Eu sei tem seu preço Dores, prazeres, amores Nunca erram Meu interesse A vida me quer sentido A flor da pele Desde o começo Sentir Eu sentirei Até o fim Nascentores com o tempo A flor do vaso É com vocês Eu vou pegar O meu jardim Eu vou pegar O meu jardim Sentir Eu sei Tem seu preço Dores, prazeres, amores Nunca erram Meu endereço Meu endereço Nascentores com o tempo Eu vou pegar Eu vou pegar O meu jardim Eu vou pegar Eu vou pegar O meu jardim Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar O meu jardim Eu vou pegar O meu jardim O meu jardim Eu vou pegar Eu vou pegar O meu jardim Eu vou pegar Eu vou pegar O meu jardim Eu vou pegar O meu jardim E aDes surprised Eu vou pegar